Sente mais comigo, não há como tu vencer Sem dobrar os seus joelhos e nada pra me buscar Sem examinar esses letores Não há como deixar o meu segredo que tem pra você mais Sondei seu coração e me desejo de me adorar Foi pensando então pra decidir te me revelar E te mostrar um segredo pra uma vida De vitória e de franquia Escute o que eu vou lhe dizer Filho, enquanto eu sou a prioridade Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá o caro que for E eu cair ao teu lado e descer a tua direita Mas tu não serás atingido verá e já mesmo sou eu o seu Deus De pensar em uma porta a outra praia do seu amigo De preferência hoje não tem parede Só pra mostrar que eu sou o Deus da sua vida E sou o Deus da sua história E ninguém tá acessado mesmo Enquanto de glória eu vou te ouvir Ele te trouxe aqui nessa noite Ele trouxe você, irmão, nessa noite Pra dizer pra você Que tudo aquilo que derrubou na dor é pouco Que tudo aquilo que derrubou na dor é pouco Ele vai instituir na sua vida Tudo aquilo que você precisa Tudo aquilo que você necessita Ele tem algo nessa noite ainda pra entregar pra você E eu tô lá pro seu coração Glória! E eu tô aí Esse dia de hoje vai demorar daí no seu coração De repente você entrou aqui Se você manda o seu dia não foi fácil Mas o que eu te estou dizendo pra você Pode até não ter parede, não tem porta Mas eu vou aqui porque eu amo você Aleluia! Pode até me falar que você não vai conseguir Mas eu sou o meu Deus que morre Te seguro pela sua voz e eu te levo Porque você vai ser o meu Deus que vai ser Amém? Começa! Eu, sem intimidade comigo, não conto nem sé Sem colocar desejo de peso na maturada Me busca, sem examinar as entidades Eu sou amor, deixo meu bem, não sei resistir, nem pra não ser demais Não deixo o coração de desejos e de amor Fui pensando, então, que eu decidi a ti me regalar E te mostraram os desejos, como a vida de todos E por ti, é só o que eu vali de ver Filho, enquanto eu for sua prioridade, pode ser o que me é Onde eu só quero contar contigo Se já dá para o que for, repito ainda o teu mar E deixo o mundo lembrar, mas tu não será só o que eu gerar e poder Só pelo que o Deus, se me venha em uma porta, a outra praça Seja o rádio, se venha em paz e não sei parente Só pelo que o Deus, se me venha em uma porta, a outra praça E eu sou amor, deixo o coração, ninguém irá deixar a cabeça Enquanto eu te guardo, eu mando o pé E se venha em uma porta, a outra praça E eu faria a nossa casa, e deixo o coração, ninguém irá deixar a cabeça Mas tu não será, é que te liberar e fazer nos convidados E se me der um amor, a outra pra você, eu abrirei De preferência onde não tem parente, só pra procurar dinheiro Só o meu da sua vida, só o meu da sua história E ninguém vai ajudar a Deus Enquanto de glória, eu mando te honrar Obrigado Obrigado